Nós falamos aqui da sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, na Rua 1º de Agosto, Centro de Caxias. Já está chegando ao final da campanha Natal Sensacional CDL. Foram três meses de campanha, já aconteceram dois sorteios, um no dia 10 de novembro e outro no dia 8 de dezembro. 15 pessoas foram sorteadas, foram sorteados 5 prêmios de R$ 1.000 e 10 vales compras nos valores de R$ 500 cada. Eu estou aqui com o Clairton II, que é gerente executivo da CDL Caxias, vai nos dar aqui mais detalhes sobre o encerramento dessa campanha. O sorteio continua na Praça do Panteão, é isso? Sim, o sorteio vai ser na Praça do Panteão às 17 horas, neste sábado agora, como já de costume. Nós estamos seguindo o cronograma, onde a entidade lançou a campanha no dia 10 de outubro e ele vai até o dia 5. Nós, como você mesmo já disse, nós realizamos já dois sorteios adicionais, um no dia 10 de novembro, outro no dia 8 de dezembro, no qual nós contemplamos já 30 pessoas, 15 no primeiro sorteio e 15 no segundo sorteio. Ah, então tem mais gente que foi premiada, então. Só lembrando que as pessoas que não conseguirem colocar o seu cupom na urna até às 13 horas de amanhã, sábado, elas podem também ir ao local do evento. Até que hora as pessoas podem entregar os seus cupons? Sim, o comércio funciona amanhã como de praxe, até 1 da tarde. A gente vem reforçar para que a pessoa procure sempre uma loja credenciada e ele pode estar adquirindo o seu produto, no caso, quem ainda não comprou, ainda queira realizar suas compras, podem estar adquirindo os seus produtos até 1 da tarde de amanhã e efetuando, preenchendo o seu cupom, no caso, ele pode estar deixando para a gente até a hora do sorteio, às 17 horas, na Praça do Panteão. A gente vai estar disponibilizando uma urna lá para o pessoal estar depositando os seus cupons. Lembrando que a campanha esse ano foi recheada de sucesso. Houve um crescimento nas vendas, de fato? Sim, teve um crescimento de 0,53% em relação ao ano anterior e a gente está sempre buscando isso. A gente faz esses sorteios adicionais para injetar mais dinheiro no comércio, para poder ver se a gente consegue fazer um giro maior, né? Ok, então, muito obrigado. Falei com o Clairton II, gerente executivo da CDL Caxias. Muito obrigado. E o sorteio está marcado para as 17 horas desse sábado, dia 5 de janeiro, na Praça do Panteão. Voltamos ao estúdio Julio Massilva, com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.